Boa noite pessoas, aqui é Marcos Leonhart em mais uma transmissão E vamos de Actraiser Esse é o nome original do jogo Mas eu lia quando pequeno de Actraiser Por isso eu deixei o título da transmissão dessa forma Mas eu vou tentar falar do jeito correto Se minha memória afetiva não me perturbar muito Essa versão aqui tem modo de ação Mas eu vou jogar naturalmente no modo normal Eu não tive paciência pra procurar a versão em inglês nesse jogo Ou português Então eu vou traduzindo No jogo não tem tanto texto assim Então dá pra mais ou menos seguir Primeiro criam o nome pra mim Ah, aqui explicando como criar meu nome Como se eu não soubesse Primeira coisa que eu vou... Ixi, escrevi errado Eu quero apagar O que eu vou sugerir é Destrutem a trilha sonora maravilhosa desse jogo E eu errei de novo meu nome Cadê o N? O que ele não quer encaixar? O que o X tá falhando aqui? Agora foi A história desse jogo Basicamente Eu sou I am a God Eu sou um deus Que perdeu a força na luta contra o demônio secular O Tansra Eu acho que é o nome dele Esse anjinho Querubim Arrevesando meu com um avatar Que veio me ajudar a recuperar minha força perdida Os monstros foram espalhados pelo mundo E eu Como uma entidade limitada Tenho que libertar meu mundo Desse demônio É um demônio O Tansra Que foi que selou meu poder Então Eu tenho que fazer com que as pessoas se desenvolvam E Voltem a tarefa em mim Obrigado Como não tem gente ainda Vamos matar bicho Primeiro vamos dar uma ajeitada aqui nos comandos Primeiro eu quero aumentar essa velocidade de mensagem Que é muito lento Salvar aqui Yes Então vamos lá Vou mostrar só um pouco da interface Aqui é o mapa mundi Onde tem vários lugares Vocês podem ver pelo nome São vários lugares diferentes Eu não posso ir para um lugar sem nível Eu tenho um estilo meio RPG de evoluir Matar e ganhar nível E etc Então Quando eu vou me desenvolvendo Os lugares mais difíceis eu vou acessando Então primeiro vamos limpar a área Matar os monstros Para que as pessoas possam voltar a viver aqui E que a sua seja comigo Eu não preciso de sorte aí Ai meu Deus A parte de Matar bicho é um jogo de ação padrão Sai de scroll Anda bate Tem muito segredo aqui não Quem jogar vai perceber Que esse personagem é muito duro Ele é muito travadão Talvez eu tenha algumas mortes aqui Eu sou muito ruim nesse jogo Ai não conseguiu saber Terceiro por lá Maldito 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 O que é isso? Vira para o lado, diabo! Mas o que os inimigos não dão esse respawn com muita frequência? Eu não tive nada que te provar. O que você tem que seguir? Não vou te descer de um golpe de arma! Por que te dê um golpe de arma? Não vou me perder. Você não tem que perder. Você não tem que perder. Se você quiser, eu não vou me perder. Não vou me perder. Eu vou perder o golpe de arma. Eu não vou me perder. Não vou perder. Mas acho que sim. Ei, é o item! Que mojo esses bichinhos! Tem que ser forte porque acho que tem item ali. Vai ser bom! O BOSS! 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 Ah, tem um dragãozinho também. Não! Agora vocês viram o que acontece. Quando deixa eles inadvertidamente. Fazendo que bem entendem. Ah! O nível eu ganho aqui. Quanto mais gente eu vou criando. Tem um momento que o nível sobe. É inesperado. Eu quero falar com vocês. Aí um deles falando. Que coisa estranha está acontecendo com ele. Especialmente estão tomando vida. No mundo real. Se eles podem ser reais. Eles sentem algo sagrado. Da floresta ao leste dali. Então a gente vai ver o que é. Já já. Aproveitar aqui. Não. As trovejadas aqui. Maldito! Ah, desgraçado. Maldito! Droga, ele matou um deão. Ele vai matar outro! Pare! Ah, esse dragão é muito chato. Para dar uma ação até o alvo. Um. Um! Um. 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 Um! Um. Um. A cidade só cresce de tempos em tempos, vou só ajustar aqui, para preencher aquele caminho aqui, depois eu vou vir para cá. Ei, volte! E a gente vai me levar para cá. Não, você vai me levar? Deve me levar? Eu vou te levar? Ah, acertou o cobradinho ali. . É, está aqui. Tem que pegar sua mascar. Eu tenho um suporte. Eu tenho um suporte. Eu tenho um suporte. Eu tenho um suporte. Eu tenho a presença do poder mágico de uma grande rocha abaixo do precipício do sul do oeste. Há que o lugar está enterrado. Use seu raio pra destruir. Beleza. Só essas pedrinhas aqui. Agora aqui... O que você quer ver? De nada, você quer ver se você quer ver o que você quer ver. Eu vou te olhar para você! É... Reveu algo muito útil. Eu vou falar para o pessoal! É... Reveu algo muito útil. Vamos falar para o pessoal. Magic Tonkin. Magic Tonkin. Magic Tonkin e AMP. E as magias em si... É um dos dois. Ok! A magia eu quero porque é importante. Por que? Como? Qual? Ah, tem um cachorro ali O que que eles queriam falar comigo? Eu achei... Ah o scroll é o MP Achou o scroll Então vamos pegar o scroll É isso ai Vá bem! Não vou reclamar, não. Mais nível. Mais um ponto de vida. Ai, tá mal. Eles aprenderam a pescar. Ah, blá blá blá. Reparando o bote, achou um scroll. Então, vamos pegar o scroll. Eu gosto de dar duas magias no combate. Muito bom. Olha o barquinho deles ali no canto. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 3 hits. Yow saudades. e não Eu queria muito que a Tracer tivesse as fases de ação que o 2 tem e mantivesse o elemento construção. O 2 eles tiraram o elemento construção e só botaram o elemento ação. Mas as sequencia de ação são muito boas. Tem muita opção de coisa pra fazer com o anjo. Com o anjo não, com o GADA! Sou eu. Não se engano é que esse jogo não é fácil não. Tipo, ele não é um jogo mais difícil que eu já toguei, mas... Mas não é fácil não assim, pra vocês dizem. Talvez você saiba que esse controle seria tão truncado. Tem que sair com a maça? Maçãzinha? Sim! É, não? O que é isso? E aí, acho que é bom. Só faço percepção que eu tô me lembrando da Adelaide Best, fase 4. Vamos pro chefe. E aí, eu nem sabia. Eu não lembro se vocês recarregam, mas acho que sim. O que eles queriam me dizer? Ah, ele agora está livre de todos os monstros. Uma pessoa foi afligida pela maldição e faleceu. Antes que ele falecesse, ele disse que estava feliz de ter sido útil ao pessoal de Filmora, que é a universidade. Com a iluminação de todos os monstros, nós podemos controlar a cidade por nós mesmos. Então, visite os lugares e as pessoas do lado de fora estão cegos, orando para você. Não sei mais coisa. Ah, tem. Então, espera um pouquinho. Agora acabou. Vamos para outras cidades. O que eles queriam dizer? Muito obrigado por nos dar uma terra tão bonita, nós podemos trabalhar e ser felizes. Muito bem. Beleza. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra mim. Tem o arco que eu esqueci e a ponte que eu posso ensinar a outros povos a construir pontes. Essa é uma coisa. Aqui é o meu status. Status da cidade. População 748. Level 3. Status low. Não sei o que é isso. Item já peguei tudo. Agora eu vou em todas as cidades que eu vou ter. status do mestre, nível 5, 12 de PV. 100 de SP, que é pra milagres. 2 de MP. Ah, então MP recarrega. Ok, então... Agora eu quero aquilo mesmo. E os pontos que eu faço em cada fase. Então, vamos embora. Fazer mais uma fase. Ainda não. Deixa eu dar uns... Ah, eu só vou salvar. Vamos descer. Blood Pool. Segunda fase. Maldito, achei que ele atirava à frente. Nossa, tudo nesse jogo atira, menos eu. Meia massa. O que era chato? O jogo atira. Ah, ah, ah. Maldição. O jogo atira. Agora eu vou... Você viu que aquilo ali será com uma vida? Ou é live? Eu vou olhar Uma vida Ei, eu me baixei Por que 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 medo Irылapora Talvez vai ter uma escala rápida. Segunda vida é secreta. Segunda vida é secreta. Segunda vida é secreta. Não, 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 não. Agonia minha. Segunda vida. Segunda vida. O que tal? A CIDADE NO BRASIL Pobedi! 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 Não é sempre, mas os celulares as vezes ficam ocultos. Vamos continuar derretendo os charcos. Quanto é pra fazer sol? Eu tenho 61... 30 SP pra fazer sol concentrado. Eu não tenho mais SP, mas aí quando a cidade for evoluindo, o SP retorna. O cara virando de um boleto. Não posso fazer sol ainda, mas... Eu acho que quem eu falo é só Ah... Cavalos? Eles criam cavalos. Isso mesmo, na cidade de Bloodpool eles estão começando a criar cavalos. Cavalos, mas... Que isso? Eu acho que por aqui... O que é que eu vou fazer? Aquele deve ser lá o morcego. Não posso fazer sol. É uma cidade de muitos rios, mas vocês não sabem construir pontes, nos ensinem a criar pontes, graças aos seus vizinhos, eu tenho como fazer isso. A gente continua a reter nos lugares. Ok, por isso. Ah, são dois criatórios de dragão, que tenso. Vou distribuir logo um... eles vai ter uma faxanha na cabeça Eles aprenderam a criar um tipo de... crop... colheta que é o it, que é trigo em Bloodpool ai eles vão dar trigo agora periódico pra ensinar o pessoal a fazer trigo eu não lembro qual a diferença não. Esse aqui tem uma cerca de pede, mas as outras você pode fazer Temos que ir para o outro lado, já quero ver. Se você tiver saco pra poder ficar pegando toda hora trigo aqui. Ah, matar monstros também dá SCP. Pronto, meu SCP agora tá cheio. O que eu devo dizer? Tá difusivo de casa, já procuraram, não acharam. Ele deve estar com muita fome. Nós fizemos um pouco de pão Dê a ele Ok Então primeiro a gente pega a farina do Do trigo e do pão Eu sei gritar Olha aqui Pé da caverna nesse lago vermelhão Que não parece nada maligno E ok Vamos dar o pão pro menino Mas peraí Antes disso vamos dar uma Crescida na civilização De qualquer forma eu não fiz sol ainda Então não adianta Deliberar muito Vamos dar pão logo pra esse menino O que você vai pensar quando vê o pão Que a mãe dele fez Lá vai Ah o pessoal quer falar comigo Certo Ah ele voltou Ele pedaço de pão lembrou ele de casa E fez ele voltar Ele não quis fugir Ele não quis fugir Mas estava tentando descobrir Como o lago foi envenenado Beleza É isso mesmo O lago foi envenenado Porque estava muito perto Do lar dos monstros E ele vai me dar uma caveira E ele vai me dar uma caveira Que ele achou Tá Vou olhar O que que essa caveira quer Caveira Eu posso usar pra selar um lugar Bom Considerando que eles não vão chegar aqui nunca Eu acho que aqui tem que usar mesmo Pronto Olha Pronto Lago agora Blood pool agora vai ser Blue pool Exato A água vai nem nada Porque está muito porra Do lado dos demônios vermelhos E eles começaram Agora começaram a pescar Acharam um scroll Então Vamos matar o último demônio vermelho Depois tem que limpar o caminho Para o último lar Eu não lembro se dado o tempo Eles conseguem vir Até ali com o barquinho Mas eu acho que não O que que eles querem Ah Eles estão na estradinha Para filmar E eles Só com isso Eles ensinam ele A fazer trigo A estradinha está aqui do lado Aqui Uma estrada para filmar Muito massa isso E aí E aí Como acabou Com o ar Ah não foi Até o final De novo Não sei se a gente está matando dragão Aqui Tem nível Quero falar comigo Não sei se a gente está matando dragão Não sei se a gente got hito É Não sei se eu não Eu não quero Porque eu não vou Vou Porque eu já Não vou Quer dizer Não vou usar Mas a estátua Nesses mapas De exploração Ele está Te dando E os bichos Do mapa Não. Fazer o que? Como é que eu converso com esse povo? Como é que eu converso com esse povo? Como é que eu converso com esse povo? Algo horrível ocorreu. Um monstro do velho castelo pediu um sacrifício. Três pessoas foram escolhidas. Uma das equivocadas é o filho Ted. Vá até o velho castelo e salve o nosso filho e tal. Ah tá, eu já estou na crise. Eu já tenho que ir pro castelo matar os monstros. Então vamos só fazer a construção. E aí 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 Não consegue mais que isso? Ixi, não pode construir mais agora. Ok. Então... Vamos pro castelo. É... Tires monstros. Agora não, porque o tempo de gravação já acabou. Eu vou deixar pra próxima. Nós vamos continuar essa jornada na próxima... Segunda-feira. Então... Obrigado pela companhia. Espero que vocês estejam gostando. Eu acho esse jogo excepcionalmente legal. Pela ideia e tudo mais. Então... Amanhã vão ser dois jogos curtos. Eu ainda não decidi. Eu acho que eu nunca decidi os dois jogos curtos. Sérias são mais fáceis. Então amanhã eu posto o que vai ser divulgado. Ok. Muito obrigado pela companhia pessoas e... Até a próxima.